Bom dia, meu querido, minha querida! Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, meu querido, minha querida! Cestou, hein? Prepara aí e cestou! E é hoje que eu gasto os meus cinco reais, não é verdade? É verdade! É hoje que eu vou gastar meus cinco reais! Meu querido, minha querida, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente falou no capeta, o capeta apareceu! Meu Deus do céu! Só que eu vou falar uma coisa pra vocês. Tá descontrolado! Tá descontrolado, eu vou te mostrar e a partir do que ele disse, ó, olha o toque. Toque, toque, toque da Polícia Federal em breve, viu, meu querido, minha querida? E é interessante que até nos comentários, muitas pessoas realmente se levam pela excitação que Malafaia faz. Mas muitas pessoas já estão caindo em si, nos comentários ali, viu? Inclusive estão contestando até a postura de um cristão de forma tão odiosa, raivosa, não é? Porque Silas Malafaia, pelo discurso dele, pelo posicionamento dele, ele tá fazendo um discurso de ódio. E tá começando tudo de novo em relação, principalmente, ao Supremo Tribunal Federal, viu? E, especialmente, focando em Alexandre de Moraes. Discurso de ódio, isso é perigoso, usando o nome de Deus, não é? E como se o Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, estivesse agindo em nome de uma força maligna superior. Entende? Então, isso é muito perigoso. Isso é um discurso fascista que incita, vai acabar incitando ao crime e que pode trazer consequências muito gravosas, especialmente para o próprio ministro Alexandre de Moraes. Então, eu peço pra você compartilhar esse vídeo, porque os esclarecimentos que eu vou fazer aqui é muito importante. E esse tipo de situação aqui alimenta uma bolha violenta e uma bolha que é manipulada, inclusive em nome de Deus, lamentavelmente. E isso é muito sério, porque o próprio Alexandre de Moraes, eu vou te mostrar, está agindo no sentido de combater esse tipo de discurso de ódio, de propagação de mentiras e de meias-verdades. E, inclusive, Silas Malafaia, novamente, mente, desinforma e passa informações que são meias-verdades. Ou seja, mentiras totais e absolutas para enganar e manipular as pessoas. gerando, novamente, aquele sentimento de injustiçamento e de ódio, e que pode reverberar como reverberou no dia 8 de janeiro, no ataque aos três poderes. E isso tem que ter um fim. Silas Malafaia precisa ser chamado à responsabilidade. Silas Malafaia precisa do toque, toque, toque da Polícia Federal para explicar o que ele quer dizer com esse discurso de ódio, inclusive impultando e dizendo. Silas Malafaia disse que Alexandre de Moraes e Flávio Dino têm uma Polícia Federal paralela. Toque, 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 toque. Tem que responder. Que Polícia Federal paralela é essa? Que está em coluio. Que o Supremo Tribunal Federal está em coluio com o governo federal. Tem que ter o toque, toque, toque para responder e explicar essas situações. Se ele tiver provas disso, tranquilo. Não tem problema. Mas ele não tem. Ele não tem provas disso. Então ele tem que ser responsabilizado civilmente e criminalmente. Chega. Chega dessa loucura. Eu vendo Silas Malafaia, eu até pensei. Gente, será que Silas Malafaia foi espionado pela Abin de Ramage, de Bolsonaro, do general Heleno? Será que existe um dossiê de Silas Malafaia para ele também estar na barriga do crocodilo como ele está? Assim como o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, está na barriga do crocodilo, esse Silas Malafaia também está. Está aqui na mão para continuar com essa loucura. Aí ele fala assim, é porque Deus tem que ter misericórdia, tem que ter misericórdia, tem que agir. Você conta ou eu conto? Deus já agiu. Deus deu o livramento em outubro de 2022. Deus agiu. Ou Deus não está sobre todas as coisas? Deus está sobre todas as coisas? Inclusive, dito por vocês, ou não está? Porque ele deu o livramento para o Brasil em outubro de 2022. Nada acontece sem a permissão de Deus. Está escrito na Bíblia, isso é falado, propagado e pregado. Ou isso também não é verdade? Deus já agiu. E Deus já deu o livramento para o Brasil. E nada acontece sem a permissão de Deus. Isso eu estou falando a partir daquilo que vocês mesmos pregam, dizem e que inclusive está na Bíblia. Então não se deixem ser manipulados por Silas Malafaia. Ele inclusive está fora daquilo que está escrito na própria Bíblia. Deus já agiu e já livrou o Brasil. Porque nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Ou não. Ou esse Deus de Silas Malafaia não é o Todo-Poderoso. Responda você. É ou não é? Escreva aí. Deus já agiu e livrou o Brasil do pior presidente de toda a história da nossa nação. Escreva aí. Dê seu comentário. Vamos ver aqui o que que Silas Malafaia e que para mim é um discurso de ódio e que Silas Malafaia escreva na sua agenda. Vai ter o toque-toque da Polícia Federal. Porque ele tem que explicar algumas coisas que ele está a afirmar aqui nessa live. E perceba o descontrole. O descontrole. Inclusive usando o próprio livro sagrado para ele, segundo ele, devemos ser cheios de mansidão. Devemos ter clareza e não o que ele reverbera. Vamos ver aqui e vamos comentar? Vamos juntos, juntos, juntinhos e vamos comentar toda a situação aqui. E compartilhe o vídeo. Isso aqui tem que chegar, viu, nas autoridades. Vamos lá. Eu venho há um bom tempo denunciando o ditador da toga, Alexandre Moraes. Esse camarada tinha que tomar um impeachment e ser preso por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Vamos dar as provas? Vou lembrar algumas coisas a vocês. Alexandre Moraes preside um inquérito imoral ilegal de fake news. É imoral ilegal porque não tem a participação do Ministério Público. É obrigatório. Mentira. Mentira. A Silas Malafaia está mentindo. Tem a participação do Ministério Público, sim. Quase tudo está sob sigilo, mas algumas situações que já saíram desse inquérito, tem a participação, sim, do Ministério Público. Hoje, na pessoa de Paulo Gounet, anteriormente tinha o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico, participando também desse inquérito. Hoje é o Paulo Gounet, porque ele chamou para si todas essas investigações relacionadas a Bolsonaro. Então, isso é mentira. Segundo a Constituição, artigo 129, ele censura quem ele quer, ele cerceia quem ele... Cadê a prova? Ele falou que ia aprovar que não tem a participação do Ministério Público. Ele falou. Cadê a prova? Entende. Alexandre de Moraes tem a tática de dar amplitude universal e eterna a seus inquéritos para perseguir quem ele bem entende, colocar a gente, quem ele bem deseja. Eu pergunto a vocês, o que tem a ver cartão de vacinação de um coronel com inquéritos de pseudogolpe? Nada. É para pegar o telefone celular e o tablet? Pegou o telefone do presidente Bolsonaro? Que vergonha para ter... Que presidente. Bolsonaro é ex-presidente. E o que é que ocorre? Existem pessoas com foro privilegiado, seja que tenha que ser julgado perante uma corte específica, ali em concurso de crimes que fazem a conexão e atrair a competência do Supremo Tribunal Federal. Porque, segundo a Polícia Federal, esse inquérito das milícias digitais, a partir dele, que ele foi enviesado em vários ramos de crimes, dentre eles, inclusive, do cartão de vacina. Porque por detrás da falsificação do cartão de vacina e da fraude no Conexus, estava uma intenção, um motivo da questão eleitoral. Eleitoral. Bolsonaro entrou em pânico em 2022. A tal multa que ele percebeu, e ele foi avisado, que pela postura negacionista dele, na pandemia, que ele iria perder as eleições. Foi quando, então, deram um jeito de fraudar o cartão de vacina e passaram até a falar, Bolsonaro vacinou. Outros, não, Bolsonaro não vacinou. Não, mas Bolsonaro vacinou. Bolsonaro chegou a falar que vacinou. Aí depois falou, não, não vacinei, depois que perdeu as eleições. Então, está tudo junto, no mesmo bojo. E você, querendo ou não, Celas Malafaia, vou falar uma coisa para vocês. Quem manda é o Supremo. Entende? Então, engole o choro e para de mentir. Tentar produzir provas. Aí vem com a história de Abim Paralela para pegar telefone de Ramalho para tentar produzir provas. E eu vou repetir de novo. Será que Celas Malafaia foi espionado pela Abim Paralela? Cara, tanta prova dessa Abim Paralela que a coisa é gritante, é vergonhosa, é vexatória. E Celas Malafaia vem falar que o STF vem inventar esse trem de Abim Paralela. Tome-lhe vergonha na cara. A Polícia Federal fez um trabalho muito sério e não foi o Supremo que inventou, não foi o Alexandre de Moraes que inventou, foi a Polícia Federal que investigou tudo. Meu querido, em relação a Abim, tem quase tudo. Tem os três agentes da Abim novatos que foram usados, tem um agente mais antigo, de 2005, que foi usado, esses três de 2018 que foram usados. Tem o pedido ali, a participação de situações para perseguir opositores, para ajudar pessoas que eram investigadas, notadamente Flávio Bolsonaro, Renan Bolsonaro e uma série de outras situações. Mas sabe o que é isso aqui? Perceba a cara de Celas Malafaia. Pânico, desespero. Por quê? Ele sabe o que ele fez no verão passado. Aí vai lá na casa de Bolsonaro em Angra para pegar telefone e tablet do Carlos Bolsonaro para tentar produzir provas. Qual o objetivo? O objetivo e a saga de Alexandre de Moraes é prender Bolsonaro. Ah, para de chorar, amor. Escria vergonha na cara. O objetivo é de fato e de verdade angariar provas de uma série de outras provas que já existe nos autos do inquérito policial para confirmar se houve ou se não houve toda essa espionagem. Agora, você conta ou eu conto? Eu conto. Ouve. O que se quer saber agora é quem mandou e por quê. E quem que mandou? Hã? E sucessivamente ele vem cometendo injustiças. Minha gente, o artigo 102 da Constituição diz que a competência principal do STF é guardar a Constituição. E lá está dizendo quem tem foro. Nem coronel, nem Bolsonaro, nem filho de Bolsonaro tem foro. Dá uma aula aqui para vocês. É interessante que quando a pessoa não estuda direito, ela só fica com o básico do básico. Quando ela fica, ele não sabe o que é conexão, ele não sabe o que é atrair a competência, ele não sabe de nada. E Silas Malafaia, ele joga a Constituição cru para enganar as pessoas. Ele não sabe o que é jurisprudência, o que é o entendimento, o que é uma súmula vinculante, o que é nada. Aí ele joga o cru para tentar manipular as pessoas. Não sabe de nada com nada. E vem falar baboseira. A competência do Supremo está atraída. Houve conexão. E, meu querido, minha querida, vai responder. Se tiver um dentro do bojo dessa investigação com foro privilegiado e tem, meu querido, minha querida, a competência é atraída para a corte superior. E qual é a corte? Supremo Tribunal Federal. Um povo simples que foi preso e foi processado, tem foro por um pisseudo, pisseudo golpe que nunca houve. Coisa de paderneiro. E a esquerda cansou de fazer coisa pior, inclusive tentando invadir o STF em 2014 e o STF não se meteu em nada. Ó, vou falar uma coisa para vocês. cada um tem que responder na medida da sua culpabilidade. Não tinha Santinho lá no dia 8 de janeiro, não. Não obstante, eu tenho aqui esclarecer para vocês. Mais de 1.400 pessoas foram indiciadas e estão sendo denunciadas. Dessas, mais de 1.100 não responderão por nada. Que é esse? Aquele lá, a senhorazinha, o senhorzinho, que foi lá porque foi manipulado por líderes religiosos, como alguns que manipularam, que colocaram na cabeça deles e eles foram lá, os ser usados como bucho de canhão. está sendo apresentado o acordo de não persecução criminal, onde essas pessoas farão um cursozinho, etc e tal, se comprometerão a adotar algumas medidas, não terão tornozeleira eletrônica e nem responderão por nada e terão as suas fichas como primários, como se nunca tivessem cometido crimes nenhum. Mais de 1.100 estavam em que foram presos ali. Entende? Que é esse que Silas Malafaia está falando. Só que isso Silas Malafaia não explica e não fala. Dos outros, duzentos e poucos que de fato e de verdade estão pegando cana, cadeia, por quê? Foram filmados pedrando, atacando e tudo mais. E você quer saber quem são as principais testemunhas de que fulano, ciclano e beltrano quebrou, jogou pedra, deu paulada em policial e fez o terror que são os que realmente estão sendo condenados que é duzentos e pouco. Você quer saber quem são as principais testemunhas? Policiais federais e policiais militares especialmente que saíram feridos de toda essa situação. Então não foi um domingo no parque nem tão pouco um domingo na escola dominical da igreja de Silas Malafaia. Foi um assinte, um ataque à democracia. E as principais testemunhas são policiais militares. Se aquele coitadinho do cavalo falasse, é tudo santinho aqueles que foram lá dar paulada no cavalo e dar paulada no policial. Tudo santo, né? Ah, aí eu pergunto a vocês, por que a de Chate de Moraes não abriu inquérito contra o Mike Eite e a Choquei porque vai atingir o governo Lula e a safadeza da esquerda em fazer perseguição? Gente, pelo amor de Deus. Paga essa luz aqui para mim, por favor. Pelo amor de Deus, gente. Que loucura é essa? Eles criam que o Choquei tinha vinculação com o governo, não sei o quê. A empresa que fazia o marketing da Choquei tinha contrato com o governo, inclusive com o governo Bolsonaro. É uma loucura, é uma mentiraiada, um trenharado. Ah, não. Por favor, cria vergonha, gente. Isso tem que ser chamado a responsabilidade. E ele tem colúio com o governo Lula. Alexandre de Moraes e Flávio Dino têm uma polícia federal paralela. Aqui. Silas Malafaia vai receber o toque-toque da polícia federal. Vai explicar que colúio é esse e que polícia federal é essa. Porque quando ele fala que tem uma polícia federal paralela, ele está se levantando também contra Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da polícia federal. e até mesmo contra o ministro da justiça, hoje o novo, Ricardo Lewandowski. Então, ele deve ser intimado e deve receber o toque-toque da polícia federal para explicar que polícia federal paralela é essa. Aí você fala assim, André, mas o Flávio Bolsonaro também falou isso. Falou. Eu te mostrei. Você lembra que Flávio Bolsonaro falou isso? desesperado lá, com medo de ser preso preventivamente pela questão do jet skit, expliquei tudo isso. Ele falou também de uma polícia federal paralela. Só que tem uma grande diferença entre Silas Malafaia e o senador Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro tem imunidade dos seus votos, das suas palavras. Aquilo ali, ele falou enquanto senador, para ele, em tese, pode dar, não pode dar nada, embora ele pode ser também notificado para se explicar. Mas Silas Malafaia não tem. Silas Malafaia não tem imunidade. E muita gente está confundindo foro privilegiado com imunidade. Inclusive aqui no canal. O foro refere-se a quem pode julgar o caboclo. Imunidade é que ele tem a liberdade de votos, opiniões e palavras. Só que existe um limite para essa imunidade também. É o quê? O cometimento de crimes. você não pode usar da sua liberdade de imunidade, de palavras, de opinião e de voto para atacar as pessoas e propagar inclusive fake news, discurso de ódio e incitar crimes. Então, tem limite. Entende? E esse aqui não tem nem foro privilegiado e nem imunidade. Mas, se ataca o ministro do Supremo Tribunal Federal, muito possivelmente, vai ser notificado para responder o que é isso de polícia paralela, polícia federal paralela e o que é isso que ele falou que Alexandre Moraes e Dino têm um colúio com o governo federal. Toque, toque, toque para Silas Malafaia. E Alexandre Moraes tem uma justiça paralela que não tem nada a ver com a justiça brasileira. Gente, o artigo 5º inciso 55 diz que todos nós temos direito ao duplo grau de jurisdição. O que é isso? Recorrer às instâncias. Você quer a prova? Lula. Lula não tinha foro no Supremo. Foi julgado na primeira instância por Moro, condenado. Por direito, recorreu à segunda instância, perdeu por 3 a 0. Recorreu à terceira instância e última, STJ, perdeu por 5 a 0 e foi preso. Isso é devido ao processo legal. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Lula atacou a democracia? Lula se levantou para tentar um golpe de Estado? Não. Lula atacou o prédio do Supremo Tribunal Federal? Não. Lula atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal? Não. Perceba a diferença. tanto que Bolsonaro está respondendo centenas de processos na primeira instância, porque não tem conexão, não tem nada envolvendo o Supremo Tribunal Federal, então não é o Supremo que julga. Vou repetir, Bolsonaro está respondendo centenas de processos aqui, na primeira instância, porque ele não tem mais foro. mas quando ele é suspeito de uma série de situações que ataca a democracia e ataca o próprio Supremo Tribunal Federal, existe a conexão e a competência do Supremo Tribunal Federal. Essa aula que Silas Malafaia perdeu e não quer saber também, né? Ele quer saber de jogar mentiras, desinformação, para quê? Para manipular o gadinho e usar o gadinho como bucha de canhão, enquanto ele, o canhão, faz essa presepada toda. Mas pode esperar. Alexandre de Moraes sucessivamente rasga para produzir provas contra seus inimigos. Repito, o objetivo dele é prender Bolsonaro. É uma vergonha. E eu pergunto, senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco... Só um detalhe, você conta e eu conto, você conta e eu conto, vai prender. Vai prender. Por quê? Bolsonaro tem rabo e vai prender. E ele não vai sozinho, não, viu? Os senadores vão ficar quietos. Senhor Arthur Lira e deputados, vocês vão ficar quietos. Ele tem afrontado o legislativo covardemente, vocês vão ficar quietos. E a imprensa brasileira com exceção... Peraí, peraí, peraí. Vocês acham mesmo que o Congresso Nacional vai entrar e defender essa bolha bolsonarista de deputados e senadores que a cada dia está minguando está ficando menor. Vocês acham que eles vão entrar nessa presepada de insurgir contra outro poder? Não vai, querido. Não vai. E cada um vai responder pelos seus atos. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que, inclusive, foi chamado de frouxo pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, é quem tem a caneta e que pode assinar a abertura de um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. E os bolsonaristas estão atacando de todo modo quem? Exatamente o presidente do Congresso Nacional, do Senado, que é o mesmo, Rodrigo Pacheco, porque ele não vai fazer isso. E quanto mais vocês atacarem Rodrigo Pacheco, aí que ele não vai fazer mesmo. Inclusive, os blogueiros bolsonaristas estão dizendo que eles estão preparando novas manifestações e novos bloqueios de rodovias. Você conta, eu conto. Falar para vocês. PRF, hoje, não é aquela PRF ali, perseguida. ameaçada, sabe, comprada por Bolsonaro. Primeiro, não é a mesma PRF, viu? Vai bloquear a via? Vai bloquear a rodovia? Vocês vão ver o que vocês vão ter. Ah, vai fazer manifestação? Pode fazer. Manifestação democrática, avisando as autoridades públicas e desde que não frustre outras manifestações ou outras situações agendadas para aquele dia e para aquele horário e sendo pacífica e não sendo antidemocrática, pode fazer a manifestação que quiser. Tranquilo. Só que tem um porém. Se for manifestação antidemocrática e atacando as instituições democráticas falar para vocês, as polícias não são mais aquela que tinha que agir fazendo de conta que não estava vendo nem ouvindo nada, viu? As coisas estão mudando. E outra coisa, isso aí é conversa para pôr e dormir, viu? Eu estou dizendo isso porque eu vi isso em alguns em alguns blogs aí, em alguns vídeos de bolsonaristas. Estão falando só mais 72 horas, viu? vocês fazerem essas manifestações. Flopou todas o ano passado, esse ano vai flopar do mesmo jeito. Por isso, tanto desespero desse povo, desespero, pânico, porque eles não conseguem nem mesmo articular mais manifestações. Entende? É claro, grande parte comprada, parcial, ideologicamente de esquerda que se omite diante das aberrações de injustiças, de inegalidades de Alexandre de Moraes. E agora... Está falando da imprensa, gente. Porque a imprensa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é comunista. Todo mundo é comunista para esse povo. Agora ele vai falar a mentirazinha ou a meia-verdade aqui, de Anderson Torres que eu te expliquei ontem assim, bem explicadinho. Ora, o Anderson Torres, aí, o inquérito arquivado. Quem vai reparar injustiça? O cara foi prego. O cara ficou doente. Espera aí. Você está vendo? A maldade foi um inquérito civil que foi arquivado. Eu expliquei isso para vocês. Foi um inquérito civil. Não foi um inquérito policial. Não foi um inquérito que está na Polícia Federal. Toda a situação da Polícia Federal continua. Ele continua com tornozeleira eletrônica. Ele continua proibido de sair à noite, Anderson Torres. Ele continua proibido de usar redes sociais. Ele continua proibido de usar armas. Ele continua proibido de ter acesso ao passaporte. Ele é obrigado a toda segunda-feira comparecer na vara ali, perante o juiz. Ele continua sendo um dos principais investigados pela tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Continua tudo do mesmo jeito. Foi um inquérito civil que pode desembocar em multas que foi arquivado pelo Ministério Público. Entende? Continua a mesma coisa. Só que esse aqui não quer passar informação. Ele quer usar a informação, manipular ela pra manipular as pessoas e enganar as pessoas. Aí depois tem coragem ainda de falar de imprensa. Por favor, compartilha esse vídeo, gente. eu falei pra vocês que eles iam usar isso aqui, ó, e que não ia explicar. Ontem, na live de ontem, eu expliquei pra vocês tintim por tintim do que se tratava esse inquérito civil que refere-se à improbidade administrativa, que é um ilícito civil administrativo que não adentra na esfera criminal e que, inclusive, o que as penalidades que está e que pode ser ensejadas no âmbito da improbidade administrativa, ela é absorvida se houver condenação criminal, que é o quê? Pagamento de multa, bem como indenização ao erário. Então, isso aqui é uma vergonha, é um vexame. Até quando vão deixar Silas Malafaias sem ser responsabilizado pelos seus atos? Graças a líderes religiosos como ele, nós tivemos um monte de gente que, de fato e de verdade, foram usados como bucha de canhão manipuladas no dia 8 de janeiro. E volta tudo de novo esse tipo de manipulação e discurso de ódio. Alexandre Moraes é o responsável. Tem sangue nas mãos desse ditavão o Clezão que era da minha igreja morreu! Pois é, o sangue do Clezão vai ser cobrado das suas mãos porque foi você que botou na cabeça dele pra ele ir e tudo mais. Por que você não foi falar nisso? E outra coisa, meu querido, eu já disse, eu trabalhei no sistema penitenciário, não é um domingo no parque, é pena, fede, é insalubre, é triste, é angustiante e quem pratica crime é pra lá que vai. Agora, os autores intelectuais, os financiadores, os incitadores que tem que começar também a ter pina e a ir pra cadeia. Tá passando a hora. O cara morreu! injustamente numa prisão sem ter feito nada, gente do povo processado. Esse desespero aqui é culpa, viu? É culpa. É culpa. Pior do que aquele que vai e faz é aquele que botou na cabeça da pessoa pra ele fazer. E o pior de tudo é quando esse que botou na cabeça do outro pra fazer é covarde e não assume a sua responsabilidade e quer apontar a responsabilidade pro outro. E pegando cadeia faxineira com crucifixo e bíblia o chefe do GSI de Lula recebendo o oficial dos golpistas senhores ministros do S10 vão ficar calados isso é uma vergonha é uma afronta ao povo e ao Estado Democrático Direito não vão ficar calados e não estão calados cansei de Silas Malafaia não vão ficar calados não estão calados tanto que hoje Silas Malafaia hoje não ontem ontem mas a doze golpistas doze daqueles que acreditaram em discursos como o seu de propagação de ódio de violência de incitação mais doze ontem receberam um relatório de Alexandre de Moraes para serem condenados ao Chilindró a cadeia de doze a dezessete anos dentro desse grupo de duzentos e poucos que tem provas que eles fizeram terror lá porque mais de mil e cem não vai ter nem tornozeleira eletrônica vai ter a vida como se nunca tivesse nada porque foi feito acordo e está sendo feito acordo de não persecução criminal que é essa senhorazinha esse senhorzinho que muito possivelmente muitos ainda estão sentados ainda no banco de uma igreja recebendo a lavagem cerebral todo dia infelizmente e o problema não é a religião não é o problema são alguns mercenários da fé mercadores da fé que usam da boa fé das pessoas para manipular misturando religião e política a partir do momento que fez essa mistura se corrompeu a fé inevitavelmente entende existem esferas que não dá para misturar aí eles colocam religião política e militar aí está configurado o fascismo para manipulação das massas para um projeto de poder que nós sabemos que foi frustrado porque não conseguiram dar o golpe no dia 8 de janeiro agora a grande pergunta que fica quando que os incitadores os autores intelectuais responderão pelos seus crimes porque muitos deles voltam a cena do crime e começam tudo de novo com um discurso de ódio atacando o Supremo Tribunal Federal atacando as instituições democráticas especialmente um ministro especial que é Alexandre de Moraes porque teve coragem e tem coragem de fazer o que tem que ser feito até quando esses tipos ficarão sem ser responsabilizados porque a bucha de canhão está pegando de 12 a 17 anos e o canhão vai pegar quando quando e quanto torno meu querido minha querida compartilhe essa live Silas Malafaia volta com tudo de novo e isso é muito grave é necessário ser chamada a responsabilidade se as autoridades entenderem que ele não está fazendo nada demais tudo bem mas ele tem que ser inquirido para dar explicações sobre toda essa situação viu escreva assim queremos justiça justiça e todo esse movimento é uma tentativa desesperada desses golpistas de sobreviverem porque sabe que o cerco está se fechando coloca o Alexandre de Moraes atrás porque o cerco está se fechando e Alexandre de Moraes não vai fugir a luta como muitos golpistas incitadores e autores intelectuais fazem hoje para tentar esconder o seu rabo enquanto isso a bucha de canhão do gadinho pobre coitado lascado está pegando de 12 a 17 anos abandonado por aqueles que incitaram por aqueles que propagaram por aqueles que financiaram toda essa tentativa de golpe queremos escreva aí o que nós queremos justiça o que nós somos resistência e aqui a gente fala mesmo quem gosta fica quem não gosta já foi embora e ó está tudo bem está tudo bem viu e se tiver um gadinho bravo por aí arrastrando chifre no asfalto que até faz faísca fala pra ele que papai lula cuida viu que hoje nós temos governo não é mais aquele desgoverno e que o Brasil voltou e a justiça será feita doa a quem doer deixe seu comentário meu querido minha querida que é muito importante e não se esqueça hein cestou prepara pra descansar a gente precisa descansar também viu meu querido minha querida e cafezinho quente Deus cuida da gente agindo Deus quem impedirá não é verdade e Deus nos livrou em outubro de 2022 graças a Deus meu querido minha querida curte a live compartilha porque nós somos resistência quem gosta fica quem não gosta já põe embora e está tudo bem e eu agradeço pela sua paciência pela sua presença e pela sua resistência aqui sempre juntos às 12h30 eu volto com as principais e estamos juntos sempre viu e não não se preocupe não se preocupe papai Lula cuida e outra coisa para de chorar para de chorar e ó Silas Malafaia ó toque 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 pra você